Salve, salve galerinha do nono ano C, começando estudos amazônicos e hoje irei fazer um aparato geral já da nossa terceira avaliação com os conteúdos que nós iremos ver ao longo da nossa terceira trimestral, tá bom? Então acompanha a nossa aula gravada direto do MIT a partir de agora. Então, vamos lá. Bom dia, bom dia para todos, bom dia para quem ainda não dei, quem estava entrando agora. Hoje a gente vai dar início, tá gente, a nossa atividade da terceira trimestral. Hoje eu vou fazer só um aparato geral. Nós vamos devagar, porque vocês viram que deu tempo de a gente trabalhar cinco assuntos, mais tempo ainda para revisão, depois mais tempo. Então, eu pensei para ir com mais calma nessa terceira avaliação para não acumular muito conteúdo para a prova de vocês da terceira avaliação. Então, a gente vai começar hoje. Eu vou falar um pouquinho agora da nossa segunda avaliação. Bom, como vocês observaram, ainda vocês têm tempo de mandar as atividades referentes à segunda avaliação bimestral. Como vocês ouviram agora há pouco, porque a gente está gravando direto aqui do MIT, tem aluno que ainda não me entregou. Tem aluno que está me mandando mensagem, eu não consegui responder ainda, porque me mandou mensagem num dia em que eu não estou lecionando na ST, eu estou lecionando em outras escolas, eles também estão em período de avaliação, então eu tenho que dar conta da demanda dessas outras escolas. Hoje, por exemplo, é um dia que eu já vou tirar, quinta-feira, dia 20 de 8 de agosto, já vou tirar um tempo, que é o dia que eu estou na ST, para ver essas mensagens, ler essas mensagens e dar a resposta para vocês. Algumas delas é referente à entrega de trabalho e, entre elas, obviamente, tem do nono ano. Então, se por um acaso você enviou a mensagem e ainda não visualizei, a partir de hoje eu já vou estar verificando ou tirando dúvidas que você possa ter dessa nossa avaliação. Mas ela não foi tão confusa como estão pintando por aí alguns alunos. Ah, como foi assim? O que foi é que nós tivemos um pequeno probleminha em relação à questão da prova. A Estudos Amazônicos acabou não entrando no horário de prova de vocês, porque o nono ano acaba sendo incluído no rol do ensino médio na escola. Como nós não tivemos prova na primeira avaliação, eu não me atentei a isso, já que eu estou novo nessa disciplina aí no nono ano. Então, quando me pediram para colocar as datas do ensino médio, prontamente eu coloquei do primeiro ao terceiro ano. Olha, os assuntos são esses. E eu não coloquei nono ano porque eu fiquei esperando a coordenação me passar do ensino fundamental. Quando veio do ensino fundamental, não veio o nono ano e eu também não me atentei. Então, a maior parcela de culpa aí nesse caso foi minha, por não estar atento nesse sentido de que o nono ano ele se encaixa aí no ensino médio no caso da escola. E aí ficou, então, a coordenação entendeu corretamente que o professor não vai pedir prova e não colocou, então, a nossa prova lá no calendário. Mas isso aí já foi acertado. Vocês viram lá no mesmo dia, que não era nem um dia que eu dava aula na escola, mas eu acabei me preocupando. E eu mandei à tarde uma prova, uma espécie de teste em PDF, que vocês podem me entregar ainda. Tem gente que não me mandou ainda o gabarito desse teste. Professor, o prazo é até quando mesmo? Até dia 28 de agosto, tá? Tanto o trabalho de pesquisa, valendo 5 pontos, quanto esse teste aí em PDF, valendo também 5 pontos. Então, para aqueles que possivelmente estão assistindo agora no canal, aqui no nosso canal, que ainda, porventura, não têm enviado um ou outro ou os dois, ainda dá tempo, não se preocupe, até dia 28 de agosto, porque nós estaremos em avaliação do ensino fundamental. E, então, nesse prazo ainda dá tempo de recolher, avaliar e depois lançar a nota de vocês. Então, eu prorroguei o prazo, eu estendi o máximo até para a data limite que eu poderia estar recebendo qualquer tipo de atividade. Então, tem mal que vem para bem. É uma frase que muita gente que usa e foi o caso de vocês. Vocês não tiveram prova no dia, tinha que entregar a prova no dia. E, por conta disso, vocês tiveram mais tempo aí para fazer a prova de estudos amazônicos, tá bom? Bom, falado isso, sobre a nossa avaliação, a gente vai dar início, então, à nossa terceira avaliação, tá? E o assunto que nós vamos ter é um assunto que já está lá no grupo de vocês, tá? Eu vou espelhar aqui para vocês, para que vocês acompanhem aí também o que nós vamos trabalhar durante essa terceira bimestral. O tema central da nossa terceira bimestral será Estados da região amazônica, aspectos históricos, geográficos e culturais. Aí, como vocês podem visualizar, está a parte 1, porque nós sabemos que os estados da região amazônica, que é a região norte, já estudamos isso, inclusive na segunda bimestral, são 7. E nós iremos estudar todos eles aí, já que é estudos amazônicos, eles fazem parte da região amazônica, estão aqui na região norte, tá? E vamos estudar também, além desses 7 estados, eu vou incluir o Maranhão, tá? Então, uma parte do Maranhão é pensando a Amazônia Legal, é muito importante a gente falar do Maranhão. Então, além dos 7 estados da região norte, que compõem aqui a região, a Amazônia, eu irei incluir o Maranhão, porque a história do Maranhão, ela está correlacionada com a história do Pará, sem dúvida nenhuma. E é esse que vai ser o nosso primeiro assunto ainda. Então, não tem como falar, por exemplo, do Pará, sem relacionar com o Maranhão. E, no caso, nós estamos aqui na região do Salgado, aqui em Bragança. Porém, às vezes você nem imagina isso. Nós estamos muito próximos do Maranhão, da fronteira do Maranhão, pelo rio Caeté, sobremaneira. Porque a gente pensa muito a estrada, a gente pensa muito a estrada. A gente vai falar aqui do século XVI, por exemplo, que é a chegada desses portugueses aqui na região norte, propriamente dito. E aí, então, as estradas, na verdade, eram os rios. E também um tema que nós vamos falar, vamos falar do carimbó, como aspecto cultural aqui do Pará. E tem um carimbó que o Pinduca acabou cristalizando na mente de muita gente, né? Que este rio é minha rua. É uma expressão ótima para a nossa região, porque a nossa região é uma região de rios. E quando a gente está pensando no século XVI, século XVII, que é a fundação dessas cidades, que se tornarão capitais depois, muitas delas se tornarão capitais, ou uma cidade muito importante, que mais tarde vai se tornar estado, que a gente está falando hoje de estado, mas eles não eram estados na época. E você tem aí a chegada desses europeus pelos rios. A chegada deles são pelos rios. Então, quando a gente pensa em expansão, a gente pensa em fundação, o caminho pelos rios é bem interessante. Mas isso saiu muito da nossa memória, porque a nossa vida atual, a vida moderna, é pela estrada. Então, quando tu pensa em ir para Belém, tu pensa em pegar estrada. E a dimensão de tempo que tu tem para ir para Belém, é o tempo da estrada. Mas dá para ir para Belém por rio? Professor, dá. Tem saídas aqui para rio. Dá para chegar no Maranhão por rio? Dá. Está mais perto do que você possa imaginar do Maranhão. Não só por estrada, porque a gente não está tão longe assim do Maranhão pela estrada. Eu vou incluir o Maranhão, que ele faz parte da Amazônia Legal. Ele é incluído aqui na Amazônia Legal. Então, nós iremos falar do Maranhão, mas não nesse bimestre, que é o terceiro. Essa primeira parte aí, dos estados da região amazônica, seus aspectos históricos, geográficos e culturais, eu coloquei como primeira parte. Então, nós vamos ver quatro estados aqui da região nessa terceira bimestral, nesse terceiro bimestre. E para a quarta bimestral, que é o nosso último bimestre, nós iremos também falar de quatro. Os outros três restantes que faltam aqui para complementar a região norte, mais o Maranhão. Então, nós iremos trabalhar que estados, professor, nessa terceira bimestral. Iremos falar sobre o Pará. E o que nós iremos... Vamos começar com o Pará, obviamente, que é onde nós moramos. E que pontos nós iremos trabalhar sobre o Pará. O programa, ele pede para falar sobre a Belém, a capital. Vamos falar das capitais de todos os estados. E o que a gente está se perguntando de Belém? Sobre maneira, o aspecto da fundação da cidade, que é a primeira cidade daqui da região norte, podemos dizer assim. A gente vai falar sobre essa fundação, como é que os portugueses chegaram aqui, o que impulsiona esses portugueses, por que eles vêm do Maranhão, qual a relação que tem aí, que países estão fazendo incursões, inclusive incursões militares, também com intenções comerciais, aqui no norte, para fazer com que os portugueses chegassem até aqui e finalmente fundasse uma fortificação militar que vai dar origem, então, à cidade de Belém e a partir daí o crescimento. Então, a gente vai falar sobre essa fundação, o aspecto histórico e geográfico é importante nesse sentido. O teu programa também pede para falar sobre a ilha do Marajó, no caso aqui da região do Pará. E é uma ilha, uma das maiores ilhas, senão a maior ilha que nós temos no planeta, o seu estilo está bem na foz do rio Amazonas e nós temos ali milhares de ilhas e a ilha do Marajó é gigantesca e ela tem os seus aspectos. Tem a parte da ilha que é voltada para o lado mais do continente, que é voltada para Belém, que ela é banhada pelo rio, a Baía do Guajará e tem o outro lado da ilha que é banhada diretamente pelo Oceano Atlântico. Então, você tem aspectos aí bem distintos da própria ilha do Marajó e nós vamos ter várias características importantíssimas da região em termos econômicos, por exemplo, os búfalos que foram introduzidos aqui na Amazônia e se adaptaram extremamente bem lá no Marajó porque é uma área alagada. O Marajó passa por muito tempo alagado, principalmente a parte de rio, não a parte de mar e o búfalo gosta da água, ele gosta de ficar mergulhado, às vezes pastando em áreas molhadas e isso fez com que esse tipo de criação animal fosse muito importante e daí gera várias coisas como o próprio leite, por exemplo, da búfala que vai também acabar gerando um queijo que é extremamente cheio de proteína, caríssimo, e que o Marajó domina esse cenário econômico do queijo de búfala, do leite de búfala. Então, é importante a parte econômica e tem a parte cultural, obviamente, que é a região Marajoara, daí vem o nome Marajó e essa parte histórica também, porque nós vamos ter uma cultura que é a cultura Marajoara, que vem dessa região, que é uma cultura muito bacana, é considerada um grupo bem desenvolvido para uma época em que se pensava por as indígenas muito daqui da região, muito distintas em relação a outros grupos indígenas aqui da América. Eles tinham ali uma parte cultural muito interessante, inclusive com a questão artística dos vasos Marajoaras, que são caríssimos e também são hoje, que é quem heredou desse vaso, mas os originais, eles têm uma construção com uma técnica que até se perdeu originalmente, tentou se recuperar, tentou se reproduzir o que eles fazem, mas o que eles fizeram, os originais, são coisas, são espetáculos. O que levou a falar que esses grupos não eram grupos tão primitivos assim como se imaginou aqui na região, por exemplo, que são, no caso, os Marajoaras, além da própria cultura também. Nós sabemos que alguns negros que vieram para a região acabaram chegando também no Marajó, no Marajó também tem algumas pequenas áreas de plantações que acabou, esse escravo, ele acabou chegando por lá, esse negro, na verdade, e acabou se misturando com a cultura local e de lá vai surgir uma dança, um ritmo que é muito nosso, mas que está também ligado a essa cultura africana que é o Lundum. O Lundum Marajoara é talvez a expressão de danças folclóricas aqui da nossa região, tão icônica quanto o Carimbó. então Lundum, Lundum Marajoara, ele tem aspectos, tanto aspectos da cultura afroindígena, muito importante, na verdade, é esse o nome que nós temos que pensar. Sendo que se destaca muito a questão africana, mas também tem aí os tambores, o Lundum usa o tambor, que não é o tambor no formato ou na característica africana. normalmente o tambor batido, quando herdá-lo da cultura africana, ele é batido em pé, o tambor é em pé, você não tem tambor deitado, o tambor deitado no chão, onde você senta e bate, é muito da cultura indígena, essa característica do tambor deitado, ele é mais aspecto nosso, indígena, e você encontra, por exemplo, algumas manifestações culturais que você olha à primeira vista e vê que é, ah, é, isso aí parece africano, o ritmo e tudo mais, mas quando você olha o tambor, o cara está sentado, batendo no tambor sentado, então, na verdade, isso aí já é uma mistura, já é afroindígena, é bom a gente sempre pensar um pouco esse aspecto, e o Lundum é assim, o Lundum, ele tem também a cultura europeia, a cultura europeia, ela aparece, o ritmo da flauta, apesar de ser uma flauta transversal, era uma flauta mais tradicional, instrumento de sopro, os indígenas tinham, já não é uma tradição tão comum africana, instrumento de sopro, instrumento de percussão é muito africano, mas sopro, os nossos indígenas, eles possuíam esse tipo de instrumento, assim como os europeus, então, os europeus e os indígenas, eles têm a tradição de instrumentos, sonhos, que advêm do sopro, e o Lundum, ele vai ter exatamente essas duas características, a batida do tambor, que é uma batida com um ritmo, como se fosse uma batida do coração, que vai acelerando, a dança em si, é uma dança de sedução, o Lundum, como nós vamos ver, e aí, então, vem a flauta, também, que é outro som, e aí, para encerrar o Pará, nós vamos falar do carimbó, tá, o programa, ele pede para falar sobre o pinduca, tá, nós vamos falar sobre o pinduca, mas não somente, tá, quando eu penso em carimbó, eu não penso só em pinduca, eu penso em outros mestres do carimbó, por isso que eu retirei, eu, pessoalmente, professor, ali, é, falar somente sobre o pinduca, nós iremos falar, ao falar de carimbó, inevitavelmente, temos que falar do pinduca, que ganhou o título de rei do carimbó, tá, o título, é ele, de fato, que vai popularizar o carimbó, de certa forma, e é ele que vai trazer um ritmo moderno, inclusive, para o carimbó, tá, é ele que vai incluir no carimbó, por exemplo, uma coisa que, no início, muitas pessoas não gostaram, não, mas que também é da nossa terra, que é a guitarrada, a guitarrada, ele é um ritmo também nosso, e aí, então, ele acabou, além das batidas do carimbó, ele introduziu o carimbó dentro de instrumentos modernos, como a própria bateria e a guitarrada, e aí, ele se tornou extremamente popular, e, de fato, ele acabou se tornando uma espécie de embaixador do carimbó, aqui da nossa região, mas não só tem ele como mestre, temos alguns mestres bem tradicionais, do carimbó, raiz, mesmo do carimbó, do tambor, banjo, se eu não me engano, tem as matracas, que também é colocado pelo, muito clássico do pinduca, o pinduca, ele dançava com aquele chapelão e com as matracas, né, e vai sacudindo ali para fazer, e os três tambores ali do carimbó, que é o corimbó, o nome do tambor é corimbó, a dança é carimbó, e aí tem como o mestre, o mestre verequete e outros mestres aí que eu também vou falar para vocês sobre o ritmo e vamos ouvir também alguns carimbós, a evolução do carimbó, essa aula vai ser bem bacana quando estiver falando sobre o carimbó, porque a gente, mais do que falar, também nós vamos ouvir os ritmos, então a gente vai ouvir mais ou menos assim a evolução do carimbó, o carimbó até os dias de hoje, o carimbó de hoje é um carimbó moderno, carimbó que tem tecnologia e que enfim, a gente vai chegar, que é, não deixa de ser carimbó, cada um no seu tempo, né, também nós vamos falar nesse bimestre sobre o Amazonas, características, aspectos também da sua formação de forma bem geral, o programa ele pede para dar conta muito mais de uma questão econômica, a gente sabe que lá no Amazonas, em Manaus, tem uma zona franca, é a maior zona franca que nós temos de comércio é em Manaus, ela funciona até hoje, ela é uma realidade da época dos militares, quando ela é formada a zona franca e até hoje ela está funcionando, por exemplo, quando você olha uma moto andando aí pela rua, muito possivelmente esta moto ela foi montada na zona franca, seja de que marca for, se você for procurar, você vai ver que ela foi montada na zona franca de Manaus, a tua TV que está aí na tua casa, ah, eu tenho uma TV Samsung, tenho uma TV não sei o que, mil polegadas, ela é maior do que a minha parede, dá uma olhadinha lá na caixa dela ou em alguma parte dela lá do selo, possivelmente está escrito lá montado na zona franca de Manaus, então, a zona franca de Manaus ela é muito importante em termos de comercial e de produção. E vamos falar sobre o Amapá, o Amapá por muito tempo foi o Pará, na verdade o Amapá ele conseguiu a independência na década de 80 se eu não me engano, então, na verdade ele é um estado bem atual, tá, e a gente vai falar um pouco de como é que surgiu ali a parte histórica e geográfica da sua capital que é Macapá, e vocês vão ver que Macapá também está uma zona franca existe uma zona franca em Macapá é a segunda zona franca no Brasil ela não é tão grande nem sei se ela ainda funciona para dizer a verdade ainda fazer uma pesquisa para saber se ela está funcionando mas a gente vai falar um pouco dessa história e como que essa história da capital que é Macapá ela é muito ligada ao Pará exatamente porque Amapá por muito tempo era o Pará normalmente, tá e o Amapá ele tem uma zona de fronteira internacional bem interessante ali com a Guiana Francesa então a gente vai verificar como é que funciona também essa questão internacional do Amapá e para encerrar esse conteúdo programático da nossa terceira bimestral nós vamos falar sobre o Acre e a gente vai falar um pouco sobre essa cidade que é a capital que é Rio Branco a gente sabe que o Acre ele é o último estado anexado à região do Brasil o Brasil ele definiu suas fronteiras ainda no século 17 para o 18 as fronteiras já estavam bem definidas e o Acre ele foi comprado da Bolívia no século 19 no período da borracha e quando eu digo comprado foi no final do século 19 ele foi comprado da Bolívia e lá o Acre que era Bolívia no século 19 tinha muitos brasileiros por lá e o que esses brasileiros estavam fazendo por lá a évia brasiliense o Acre ele foi o maior produtor de látex no período da borracha aquele pequeno estado lá era que mais produzia borracha aqui na região norte e então foi anexado ao Brasil num acordo com a Bolívia o Brasil conseguiu comprar o Brasil pagou pelo aquele pedaço de terra que é o Acre além disso também prometeu uma saída para o mar para a Bolívia que é a famosa ferrovia madeira mamoré a ferrovia do diabo como ela foi batizada que chegou a ser concluída mas quando ela foi concluída já não era mais a ferrovia principal meio de transporte já estava sendo substituído pela estrada de rodagem como nós temos hoje e aí você tem inclusive uma minissérie falando sobre a construção eu aconselho você assistir foi da Globo chamada Médio Maria como era o nome da locomotiva a locomotiva é o que está na frente o trem é o que está atrás tudo aquilo se chama trem então a locomotiva era chamado de Médio Maria que era lá com a fumaça e a ferrovia do diabo como ficou conhecida e nesse contexto a gente vai falar um pouco de uma figura que foi uma figura muito icônica da década de 70 para a década de 80 que vai ser um sindicalista que vai lutar pelos direitos dos trabalhadores dos seringais dos seringueiros portanto que vai ser Chico Mendes Chico Mendes ele se torna um ativista pró questão ambiental e também um defensor dos direitos dos trabalhadores que extraíam a seringa a erva brasileira a borracha nessa década de 70 para a década de 80 ele acabou incomodando muitas pessoas e políticos daquela área que acabou mandando matá-lo já havia sido ferido algumas vezes até que finalmente conseguiram matar Chico Mendes foi assassinado ele já era um cara que falava sobre ecologia antes da gente estar falando realmente antes de ganhar na década de 90 um espaço comum ganhou a questão inclusive na década de 90 e 92 vamos ter um grande encontro que ficou conhecido como Eco 92 que começou a se falar muito de ecologia da importância da ecologia isso ele ganhou um espaço na década de 90 mas o Chico Mendes na década de 80 ele já estava falando há muito tempo sobre isso sobre essa necessidade de preservar a mata da Amazônica falar também de você fazer algo autossustentável para não destruir criticava o desmatamento falava da questão do ouro do desmatamento para procurar ouro e como aquilo estava contaminando os rios falar dos direitos que os trabalhadores precisavam ter sobre a maneira da questão da saúde isso passou a incomodar muita gente e ele acabou sendo alvo constante de grandes proprietários de terras de políticos que não queriam ele falando sobre aquilo porque ele aparecia na rádio depois começou a aparecer na televisão e ele ganha espaço muito grande era um homem simples e acabou sendo morto e isso então teve uma repercussão muito grande então esse aí vai ser o nosso conteúdo para a nossa terceira trimestral essa aula de hoje ela serviu para apresentar o nosso tema nós vamos dar mais ênfase ao Pará possivelmente nós teremos aí duas aulas para falar sobre o Pará e uma aula para falar dos outros estados isso aí tá bom então eu vou dar mais nesse caso uma prioridade para o assunto sobre o Pará a nossa primeira aula valendo para valer explicando aqui o conteúdo da fundação que vai ser a próxima aula vai ser só sobre esse assunto nós vamos falar sobre como é que foi essa fundação quando eles chegaram aqui as primeiras ruas as questões militares a questão dos indígenas que estavam aqui na região quando ele chegou então todos esses aspectos aí eu irei falar na nossa próxima aula mas é importante você assistir anteriormente esse link que eu vou colocar para vocês para que vocês cheguem na próxima aula sabendo alguma coisa para que não fique apenas ali ouvindo naquele momento ali você já sabendo um pouquinho fica mais interessante até para tirar dúvida também você pode guardar a sua pergunta para a próxima aula sem problema nenhum e aí depois uma outra aula eu vou ver os dois aspectos que é para falar da ilha do Marajó e para falar do Carimbó e a gente fecha então Pará a partir daí eu pretendo apenas em uma aula dar conta dos outros estados e aí então a gente fecha o nosso programa e já começa então as atividades avaliativas a partir daí tudo bem? estamos combinados? então a gente vai ficando hoje por aqui um grande abraço para vocês daqui a pouquinho esta aula estará com o nosso canal então até a próxima galera com assunto novo um grande abraço para vocês tchau 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 Tchau